Você sabia que os eleitores com algum tipo de deficiência representam 0,81% do eleitorado brasileiro? Para as eleições 2022, serão 1.271.381 eleitores e eleitoras que vão precisar de alguma ajuda para exercer o direito ao voto. A Justiça Eleitoral possui diversos mecanismos para garantir ao cidadão o acesso ao local de votação. Pessoas com algum tipo de deficiência, com mobilidade reduzida, com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo terão prioridade na fila. Além da tradução em libras, do sistema Braille estarão disponíveis fones de ouvido nas sessões onde houver solicitação específica. Assim, o eleitor cego recebe sinais sonoros com indicação do número e nome dos candidatos escolhidos. Dependendo do grau de deficiência, a Justiça Eleitoral permite que esse eleitor seja acompanhado de uma pessoa de sua confiança no momento do voto. O acompanhante poderá, inclusive, entrar na cabine de votação e até digitar os números na urna, desde que autorizado pelo presidente da mesa receptora. A condição é que a presença do acompanhante seja imprescindível e que a pessoa escolhida não esteja a serviço de nenhum partido político ou coligação. Mesmo que o eleitor, que precisa de acessibilidade, não tenha feito o pedido à Justiça Eleitoral, ainda assim poderá fazê-lo no momento da votação. Para isso, pode informar ao mesário que fará as adequações necessárias e possíveis.